Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. Minuto do Hebraico. Vamos aprender a consoante Zayne. Zayne. Adivinha qual é a consoante Zayne na nossa língua, hein? Vamos ver. Aí está o Zayne. Professor, parece o Vav com cabelo comprido? Pode ser. Parece um T grande com a haste torta? Pode ser. Parece uma machadinha de índio? Pode ser. Pode ser o que você quiser. Ela é uma consoante magrinha, do mesmo tipo que o Vav e do mesmo tipo que o Gimel. Ela tem a altura de todas as outras, mas um terço da largura de todas as outras, exceto as companheiras de SPA, que ela frequenta, porque ela é bem magrinha. Ela é a consoante Z. Daí o som de Zayne, de Zebra, de Zorra, de Zumbido. E as consoantes hebraicas não mudam o seu valor fonético. Então, ela sempre terá o som de Z e só o som de Z. Mais nada. Tudo bem? Obviamente, ela vai ser uma consoante rara. No texto de Gênesis 1, que nós vamos ver agora, ela só aparece em uma pequena região quando aparece a palavra semente. Vamos dar uma olhada? Ah, aqui está só no verso 12 e mais abaixo, depois do verso 20, vai aparecer ela. Olha aqui. Aqui. Olha aqui. Semente. Olha aqui. É o Z, ó. O Zayne. Olha de novo aqui. O Zayne. Vamos procurar um Vav aqui. Olha a diferença. O Vav. O Zayne tem cabelo comprido, digamos assim, ou parece uma machadinha. E o Vav, não. Parece um cajadinho, né? Não confundir também com essa aqui, com o Num, que é outra magrinha, mas a gente ainda não aprendeu. Olha ela de novo aqui. Todas essas palavras que eu estou mostrando, todas são produzidas com a raiz de semente. Olha aqui. Todas essas palavras, todas têm a ver com semente. Aqui. Então, ela ocorre em bastante poucas palavras e vai ser bastante rara. Fechamos aqui, então, esse breve minuto do hebraico. Recapitulemos. Nós já vimos as consoantes. Vamos ver se no próximo minuto nós vimos mais uma consoante ou uma vogal. Se virmos uma vogal, aprenderemos vocabulário. Se virmos uma consoante, seguiremos em frente. Até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o joinha para dizer para o YouTube que gostou do vídeo, de fazer o seu comentário e aumentar o engajamento do vídeo. Joinha e comentário são informações que você dá ao Google para que o Google e o YouTube divulguem o vídeo na sua plataforma. Compartilhe, porque aí é você fazendo as vezes no Google de divulgador. E clique no sininho para você informar de novo ao Google, mas dessa vez que você quer receber todos os e-mails, os vídeos do canal. E, finalmente, considere se tornar membro do clube de membros da Tenda do Necromante. É condição fundamental para a permanência da Tenda do Necromante a médio prazo no YouTube. Tchau, tchau.